Bom dia, meninas! Tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um vlog. Tô aqui arrumando a Lívia pra sua escola. Dá oi, Lívia. Ah, bom dia, Lívia. Tudo bem? Não quer? E eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Vou fazer faxina. Hoje vai ser um vlog sobre faxina. Vou levar vocês comigo. Então, vou terminar de arrumar ela e vou levar ela pra escola. Bom, meninas, já cheguei, já levei a Lívia. Como vocês podem ver, tá uma bagunça a casa. Vou arrumar a casa todinha. Hoje é dia de faxina. Então, eu comprei alguns itens pra decoração, mas eu vou gravar primeiro. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer um vídeo a partir de comprinhas, que vocês gostam, né? Então, vou mostrar pra vocês hoje o meu dia a dia. Tenho que limpar correndo, que ainda tenho que buscar meu óculos. Porque amanhã tem exame psicotécnico da habilitação. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá? E eu espero que vocês gostem. Olha, já dei uma organizada. Vou trocar a cortina. Tá vendo que eu coloquei um pano no sofá? É um lençol, porque eu até comprei manta, mas eu não gosto de manta. Porque eu acho que eu comprei manta pequena, então não fica legal no sofá. Então, vou terminar de dar organizada aqui, porque é rapidinho, né? Eu vou abrir as coisas que estão ali, vou limpar a mesa, vou limpar o chão. Eu vou limpando por... Vou limpando... Eu vou limpando por... Parte, sabe? Minha sala, depois eu vou pro quarto das crianças, eu deixo a cozinha por último. E aí... Já terminei a sala Tinha começado, era oito e meia Mas eu fui inventar de mexer Pra ganhar no meu rack Tinha muita coisa, joguei muita coisa fora Então agora eu tô pra arrumar meu quarto O bagunço Meu quarto, ó Pode ver que eu já mudei a cor, né? Se vocês verem nos outros vídeos, ele era bege Agora ele tá saindo, então Eu vou decorar ele Bora lá limpar Já terminei de arrumar meu quarto Ele ficou assim, bem arrumadinho Bem cheiroso Até esqueci de montar a sala pra vocês Esse jogo de cama linda eu comprei lá na loja Que eu trabalho no shopping Tudo limpinho Tudo arrumadinho É tão bom, né? Tem a sensação de arrumado Essa parede aqui Vai ser a parede que eu vou mudar Vou comprar algumas coisas Eu já comprei algumas coisas, mas ainda faltam mais coisas Isso daqui por enquanto é meu cantinho Da bagunça, porque a gente ainda não tem guarda-roupa Então a gente coloca As coisas aqui, então aqui fica as bolsas Ali é uns sapatinhos que eu arrumei Que eu vou dar pra minha sobrinha Aí aqui, ó Também tem as baguncinhas Eu quero comprar aquela cestinha Pra colocar, sabe? Cor de rosa e cinza Pra combinar com o meu quarto Só que assim, por enquanto não dá A gente tá usando essa sapateira velha aqui, ó Arrumei os sapatos Deixei todos os que a minha filha tá usando Tirei os que não servem Esse aqui é meu, meu E aqui é do meu marido Então assim, tá tudo bonitinho Tudo cheirosinho Tudo arrumadinho Tudo limpinho Deixa eu comprar dois tapetes pra colocar ali, ó Vê nessa visão que você tem do quarto Aquela sacola ali E essa cola aqui eu falei pra vocês Que eu vou gravar as comprinhas daqui a pouco Aí aqui Aqui tá do jeito que eu quero A única coisa que eu vou fazer Eu vou decorar essa parede aqui E aqui eu vou comprar um painel Pra botar a televisão E tá ótimo E um guarda-roupa pequeno Não sei se vou comprar um guarda-roupa Ou a cômoda Mas acho que o guarda-roupa Pra poder pendurar as coisas, né? E a sala ficou assim, ó Gente, impecável, gente Ai que linda É tão gostoso a sensação que tá arrumada Ó, eu troquei a cortina O aclimatizador Dei aquele trato no rack Você sabe que rack é O centro de bagunça, né? Dei aquela limpada Tirei duas sacolas de sujeira Aí ainda falta o banheiro O banheiro tem que limpar Tem que limpar o quarto das... Gente, olha como tá o quarto das crianças Vou mostrar pra vocês Olha a zona de coisa, olha Aqui a cortina que eu tirei da sala Tem que pôr pra lavar O lençol que eu tirei do sofá também Tem que pôr pra lavar Olha a bagunça de roupa Gente, isso aqui é tudo roupa Que eu recolhi do varal, tá? Eu tô arrumando a gaveta Com a comanda da Lívia E aí eu tô... Né? Tem que dobrar tudo Eu geralmente passo Mas meu ferro queimou E a minha cozinha ainda tem que limpar O chão tá encardidíssimo Vou guardar aquelas... Aquelas panelas ali Preciso dar um jeito de... Comprar um balcão Por enquanto tá essa bagunça Que eu vou arrumar tudo aqui embaixo Sabe que... Tá de férias, né? Até agora eu não consigo descansar, né? Então bora lá Que ainda tem coisa pra fazer Volta limpar o box Eu uso esse limpa-vidro Isso aqui, gente É maravilhoso Mas eu já finalizei o banheiro, ó Tudo limpinho Tudo organizado Aquele lincinho eu deixei ali Por causa da Lívia Porque quando ela faz cocô Eu ainda... Mesmo que ela não usa frado Eu ainda uso lenço Que eu acho melhor pra higienizar E eu vou dar uma dica pra vocês agora, meninas É... No vídeo que eu falei pra vocês De produto de higiene De higiene, de limpeza, né? Eu contei pra vocês Que eu uso esse aromatizante E, gente Vou dar uma dica super legal É... Quando vocês terminarem de limpar O banheiro Então você pode usar em qualquer ambiente Mas eu vou dar sobre o banheiro Você pega esse aromatizante E coloca uma gotinha aqui no... No algodão E joga lá no lixinho Por quê? Porque daí ele fica cheiroso O banheiro Entendeu? Ele... Nossa, ele deixa o banheiro Super perfumado Então aí Se vocês tiverem O aromatizante aí Né? Eu gosto desse de toco Mas tem vários Aí é uma dica pra vocês Pra deixar o banheiro Sempre cheiroso É que o meu lixo Esse daqui é ainda aberto Mas eu quero um daqueles De nó Que sabe? Que você abre Aí cada vez que você abre o lixo Ele vai ficar com aquele cheirinho Gostoso de limpeza Ó Aí fica lá no fundo Então ele já vai perfumar O banheiro todo Aí se você quiser também Pode estar colocando Uma gotinha aqui Na toalha de mão Porque, gente É uma gotinha mesmo E ele faz Deixa o banheiro Super cheiroso Ó, é um pinguinho só E ele vai deixar o banheiro Perfumado Conforme corre o vento Gostaram da dica? Vocês estão vendo O meu banheiro é super simples Não tinha box Mas eu tô fazendo Um vídeo separado Do banheiro Por enquanto Eu queria trocar Colocar Aquela pastilha adesiva Ali no box Mas por enquanto Vai ser essa mesmo Vai ficar sem mesmo Mas eu comprei alguns itens Pra decoração E que eu vou mostrar Em outro vídeo pra vocês Pra quem tem um banheiro simples Assim como eu Só com poucas coisas Você consegue já dar Aquele toque diferente Bom, meninas Banheiro limpinho, né? Agora vamos pra parte Mais crítica da casa Que é o quarto das crianças Mudar Um jeito Nessa bagunça aí Vou dar uma arrumada Na comanda da Lívia Porque tem algumas roupas Que eu tirei Porque já não serve mais nela Gente, eu tô sulando Tá muito calor E vou Mostrar pra vocês Aproveitar como que eu organizo É coisa rápida Porque não tem muita Muita coisa assim É o básico do básico Primeira gaveta aqui Ela já tá organizada Porque eu peguei já Pra organizar esses dias Aqui é a gaveta de Aqui são os lacinhos dela Que ela tem Tem cinto aqui também Que eu deixo aqui Aqui no fundo são meias Aí tem toca, luva E as calcinhas Tem um monte no varal Então assim Basicamente Essa daqui Quando ela era mais nova Eu usava assim Era pra fralda Essas coisas que Fica mais a mão Mas agora é calcinha Essas coisas Essa segunda gaveta É camiseta Tá vendo? Camisetinha De manga comprida Manga curta Essas aqui estão passadas Porque, né? Antes de queimar meu ferro Eu consegui passar tudo Mas as outras Vou ter que dobrar Ai Essa aqui já tá uma bagunça Gente, a gaveta Só tá bagunçada Porque a Lívia tá num momento Que ela quer escolher a roupa dela Então ela vem aqui Ela bagunça tudo Aí põe uma roupa Não gosta, não gosta Então esse daqui É a gaveta de roupa de frio Sabe? Blusa, moletom Calça jeans Tudo que é de frio Essa daqui é a mais bagunçada Que é aquela mais mesh Que é a gaveta de shorts Legs Sainha Então eu também vou dar uma organizada nela Dobrar as roupas E por último É a gaveta de fralda, né? Essa daqui que nem tem Essas Essas Esses lençol aqui, ó Ela ainda usa na creche Pra dormir, né? Então eu mando Então aqui fica as fraldas dela De boca Toalha Esse daqui é uma capa de viver conforto Que eu comprei lá em Florianópolis Quando eu passei um tempo lá E eu não consigo desfazer Então eu deixo guardadinha aqui Mas basicamente é isso As coisas da Lívia Depois tem os vestidos Que ficam pendurados Depois eu mostro pra vocês Mas ó Como vocês podem ver Já dobrei tudo, tá? Isso aqui é tudo É pra colocar no No cabide Aí agora eu vou levar as roupinhas Lá pra organizar Compei o quarto, ó Tá mais organizadinho Tô aqui em jogo de cama Aqui é onde a Lívia dorme Meu filho dorme no colchão Eu vou comprar uma mini cama E vou pôr aqui Tá vendo? Perto, perto da porta Porque eu vou trocar Comprar outro guarda-roupa E eu vou me desfazer da cômoda As coisas dela vão pra cômoda Aí esse daqui é sapato Descrença alguns brinquedos Eu preciso Comprar um balde Um baú, sei lá Pra colocar Ó, e ficou assim a gaveta Já coloquei tudo Tava perdido dela por aí Enchi com as calcinhas Essa daqui ficou A gaveta de camisetinha Tudo dobradinho Essa ficou As de calçadinhos E coisas de frio Moletom Essas daqui foi É a de Shorts e leg Aqui são todas as leg dela Todos os shorts Os dividinhos A sainha E esses dois shorts E essa gaveta aqui É a de fralda Então Ficou tudo aqui Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou Onde eu guardo Os vestidos dela Ó Aqui é todo vestido Tem uns que estão Esse aqui é um macacão Vestido de frio Esse daqui é da Manu Esse daqui ó Também Casaco Ela deve ter uns 15 vestidos E cada cabide Tá com dois Tá vendo Porque eu tô sem cabide Preciso comprar cabide Pra ela Pra colocar separadinho Aí esse daqui É onde fica Os vestidos dela Tem muito vestido Tá vendo Aqui fica as coisinhas Da minha filha Então Mais uma etapa Concluído O quarto já foi Eu tenho que correr Porque eu tenho que Buscar meu óculos Era pra ter ido cedo Mas eu não quero sair Com serviço pela metade Olha o tanto de sujeira De lixo Aí meus filhos chegaram na escola Iam me ajudar Mas aí meu marido Meu marido resolveu levar Pra dar uma volta Passear Acabei de lavar Com a cozinha Vocês viram Que eu tava imunda Lavei com candida Já lavei a louça Falta só guardar Aquilo ali Vou arrumar depois Porque eu tenho que sair Mas ficou tudo limpinho Tudo arrumadinho Aquele cheirinho De limpeza Corre na casa É tão gostoso Agora só esperar secar Enquanto seca Eu vou tomar um banho Porque eu vou lá Buscar meu óculos Aí eu levo vocês comigo Menina Já tomei banho Já me arrumei Fiz só uma make basiquinha Só Deu aquela consertada Na sobrancelha Agora eu vou lá Buscar meu óculos Tá bom? Bom menina Já cheguei em casa Gostaram dos meus óculos Novos Gente, tô estranhando Confesso Porque é muito Achei muito grande Não foi um dos meus favoritos Eu tinha gostado de um outro Tinha gostado de um Mais Mais puxadinho Assim, sabe? Mas Tava muito caro E eu não tô podendo Gastar com óculos Porque eu tô tirando o carto Como vocês sabem Então eu tenho que economizar Mas até que dá Dá pra quebrar o galho Né? Esse não é Reflexo nem nada Mas Dá pra enxergar E assim O que eu queria É que ele não ficasse Tampando a minha sobrancelha Sabe? Então Deixa eu ver Que horas são É 20 pra 6 agora Eu tô fazendo Um bolinho de cenoura Vou dar um cafezinho Para as crianças E eu vou aprontar Para as jantas Mas hoje eu tô no banho Então aqui assisti meu desenho Bom meninas Vou encerrando meu vlog por aqui Tá? Tá uma bagunça aqui Porque ontem eu dormi Esqueci de encerrar E aí hoje eu saí cedo Fui fazer exame psicotécnico Para habilitação Vem passar lá Que tá melhor pra falar Ai gente Que linda Ó A toalha da mesa Vou tirar aqui Não sei se pode vir melhor Olha que gracinha Vocês querem conferir Bonitinho O valor Assista o próximo vídeo Que eu já gravei O vídeo de comprinhas Tá? Então Eu esqueci de gravar Mas assim Basicamente eu não fiz nada Depois Eu fiz o bolo de cenoura Que também já foi Aí eu dormi A gente jantou Dormi Aí hoje eu já acordei cedo Para poder Ir lá fazer meu exame Graças a Deus passei E é isso meninas Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal Tá bom? Ative o sininho Para quando eu mandar vídeo Vocês ficarem por dentro Todas as vezes Tá? Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo Tchau